Fala galera, começando mais vídeo pra vocês diretamente do Japão Já deixa o dedo no like aí pra ajudar Comenta, que é muito importante pro engajamento do vídeo, entendeu? E é isso daí, mais um vídeo da minha vida aqui neste país Hoje é quinta-feira, já trabalhei, entendeu? Já fui pra casa, agora eu estou aqui parado em frente a uma loja de conveniência Por quê? Tô com fome, velho, tô com fome E aí eu vou comer um negocinho ali, comprar um pão, sei lá Alguma coisa pra comer, né? E depois que eu fizer isso, eu vou ali na casa do meu cunhado, o Monicão Porque eu tenho que entregar pra ele o pneu que eu trouxe Você assistiu o vídeo de outro dia aí, você viu que eu trouxe um pneu do Jimny pra dar pro meu cunhado, né? Que ele vai montar o dele, coisa e tal Então é isso que eu vou fazer agora Beleza? Bom, vamos lá na loja de conveniência, pegar uma parada pra não ir comer E já já eu volto aí pra mostrar pra vocês Aí eu peguei uma tortilha dessa aqui, né? É uma massa com presunto e queijo E um leite com morango Vamos ver se é bom Deve ser bem ralo, porque aqui no Japão não tem, sabe aqueles Tipo da noni mesmo, né? De morango, grosso, top Esse aqui é bem ralinho, provavelmente Mas vamos andar pra dentro E é o que tem pra agora Vou esperar meu cunhado chegar na casa dele Pra nós ir lá levar esse pneu Galera, cheguei aqui na casa do Municão Olha o brabo aí, hein, Municão? É doze! Chegou do trampo agora? Acabei de chegar, não tem tempo de entrar lá, velho Passa no homem trabalhador, velho A hora que tá chegando em casa Eu cheguei em casa a doze e meia Rapaz, num pau O cara compra a Jimmy Acabou com a vida Olha o pneuzão do homem Rapaz, pneu é bruto, hein, Municão? Caraca, sempre quis ter um pneu desse Caraca, vai ficar monstro, hein Bota lá perto da roda, vamos ver Caraca, mano Calma, na hora que nós levantar o trem Você vai ver que louco que vai ficar Top pneu, hein, Municão? Pô, esse tamanho é o tamanho perfeito mesmo, viu? Galera, quer saber o tamanho? Dois, quatro, cinco Sete, cinco, dezesseis É o tamanho do pneu Sapatinho novo Aí sim, mano, ó Top Já vai abrir isso aí também? É o que que é, né? Tá chegando Ele nem sabe Pediu tanta coisa que ele Ele nem sabe o que que tá chegando O cara que compra o Jimmy, Municão Ele perde até a família Pô, isso aqui não abre Porque tem um monte de caixa lá pra você abrir Ah, é o para-choque mesmo Olha lá, igual o meu Vamos ver, vamos ver Se é o brabo É o brabo, é o brabo, é Vai ficar top, hein, Municão Pô, mas vai faltar um pé de aço, não vai não? Oi? Pê de aço? Não, o meu eu não coloquei nada Ah, mas eu acho que vai colocar, hein, Rodel É, depois você vê Depois você vê, né? Ah, mas não dá pra pôr Com isso aí não dá Porque ele vai onde Isso aí Isso aqui, ó Tá vendo? Isso aqui Isso aqui Não, só se você furar aqui, ó Mas você vai ver Depois que botar ele Pô, mas ele tá pequeno não Você vai pequeno assim É Você vai ver Depois que colocar ele Você vai ver que não precisa desse peito Que você quer, pô Tá ligado? Caramba Tô assustado pro pneu, Rodel Não, é top Esse é igual do Vandinho É o tamanho certo É o... Não é nem grosso, nem fino Entendeu? Igual a Dilma falou, né? Ninguém ganhou, ninguém perdeu Ele é o tamanho certo, mano Caramba Top, hein? Curte, hein? Pneu, hein? Largão assim Todo Faz o seguinte Pega o seu pneu lá do step Que tá lá dentro Você tá... Você não tem hernia Você pode fazer fur Do lado, do lado Do lado da porta Aqui, ó Pega o seu pneu aí Stepzinho Aí, ó Ih, ó Parece um estádio isso aqui Esse aí você tá ligado só pra enfeite Porque ele tá rachado, viu? Tá rachadão Só pra enfeite mesmo Aí eu trouxe Eu trouxe as tintas também E o suporte pra pôr ele Rapaz Aí, segure aí O... Tá vendo? Esse aqui tem que ser esse suporte aqui, ó Que o original do carro não dá, né? Não, mas eu acho que nem esse aqui vai dar, Rodrigo Dá, pô Tava no meu Mas o seu, a placa tá embaixo Hã? O seu, a placa tá embaixo Ah, você vai pôr ela na porta ali? É, porque é o para-choque do bandinho É, aí, é... Aí talvez não vai dar mesmo não Vai ter que comprar aquele bagulho Aquele que vai de lado, igual o outro É, aquele que vai de lado Mais 15 conto Você é louco, velho Nossa, só os LED, hein? Conseguiu pôr atrás? Caraca, passou a fiação? Não, já tinha Só faltava o... Ah, velho Ficou o bicho, hein? Vai ficar louco, hein, galera? Aguarde o projetinho aí, ó Aguarde o projetinho que... É, hora que começar também, né? De uma vez já regaça Aí, valeu, velho É isso aí, galera O projeto vai se iniciar É... Esse final de semana, né? A gente vai tentar fazer O que der pra fazer domingo Sábado O moronicão tá de folga Mas tá marcando chuva Vamos ver Se não chover Já vai debuiar aí no sábado Desmontar E aí domingo nós vem Regaçando Regaçando não, né? Regaçando não, pô Montando É O que vai ser feito aqui, galera? Pintar por baixo de preto Né? As caixas de roda ali É... Vai erguer o carro Trocar a suspensão 3 inch Vai colocar um body lift Vai erguer a lata do chassi Né? Com esse body lift Trocar os para-choques O moronicão já comprou os para-choques Do que era do Vandinho Mais fininho Pneu novo É... O que mais? Acho que é só, né, moronicão? Aí... Pintar isso aqui de preto fosco, né? Essa cor... Esse champanhe vai sumir do carro Né? Aqui vai ser pintado de preto fosco Esse aqui tem que tirar Pra pôr aqueles... Fenda, né? Você precisa recortar ele Já não dá Eu tentei no nosso lá No meu lá Não deu Não deu Não deu esquema, mano Sério? Eu tentei E... Não deu Teve que arrancar fora Vamos lá e fora Enfim O projetinho aí vai ser Inicializado Se tudo der certo Em... Sei lá Dois dias bem trabalhado Termina Tá ligado? E se o tempo ajudar, né? E aí mais um trilheiro aí Pra... Pro time de ir pro shopping Trilheiro não Mais um Mais um pra ir pro shopping Isso Entendeu? E é isso Carrinho filé, né, Monicão? Não, tá gostando mesmo Tá firminho Tá ruim, não Brabo demais Brabo demais, galera Ah, falta o espaçador também, né? É, o espaçador É só depois que colocar O pneu pra... Entendeu? Vê qual vai precisar Qual o tamanho de espaçador Que ele vai precisar aí Vou pôr ela lá Tá ligado? Mas vai ficar show de bola Projetinho Do Monicão E é isso Falou, Monicão Vou pra minha casa Falou Você tá gravando? Você tá gravando nada, né? Não, não, esse ano eu não gravei um vídeo É Você tá devagar, hein? Esse ano eu não gravei um vídeo mesmo Mas você vai gravar o projetinho ou não? Só o rodelo Eu só vou ligar E eu gravo mesmo Que você tá ligado Que eu tô na pegada esse mês Todo dia tá tendo, né? É, até, até Até dentro de casa tá tendo É, só por Deus, velho Mas nós estamos metendo marcha aí Mas é isso, galera Esse aqui foi mais um vídeo Aqui da nossa rotina É As coisas vão acontecendo Nós vamos mostrando pra vocês Né? Deixa o like aí Olha a ambulância A ambulância E é isso aí, galera Deixa o like aí E fiquem ligados No projeto Nós vamos filmar pra vocês Pra vocês ver Como é que vai ficar o carro do Monicão Demorou? Vamos filmar Porque se eu perder de vista Vocês vão ver ele pronto E olha lá E no vídeo dele ainda E no meu vai ser O Monicão tá devagar com o vídeo dele Mas eu gravo Fica tranquilo Tá ligado? Deixa o like Comenta aí E até o próximo vídeo Nós estamos juntos E falou Tá ligado?